Little Woman, drama da TVN que estreou no dia 3 de setembro, chegou contudo, cativando a atenção dos telespectadores. Eu já comecei esse drama e eu vou te contar quais são as minhas primeiras impressões. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doremei. Little Woman é um drama da TVN, vai ter 12 episódios de duração de 1 hora e 10, 1 hora e 20 cada episódio. E ele está pra entrar na Netflix, mas até o momento nós não temos data. Três irmãs se envolvem em um mistério quando a mais velha encontra 700 bilhões de wons sem nenhuma pista do dó. No elenco nós temos a Kim Go-Yu, interpretando a O-Yin Joong, que é a irmã mais velha. A Nanji Hyu, interpretando a O-Yi Kyung, que é a irmã do meio. A Park Ji-Yu, interpretando a O-Yi He, que é a irmã mais nova. Nós também temos o Lee Han-Zoo, Ki-Jong, interpretando o Park Jae-Song, que é o chefe da família Rika. A Ji-Yong, interpretando a Song-Ya, que é a mulher do Park Jae-Sang. E a Jung Cha-Yoon, interpretando a Park Hyo-Hin, que é a filha da família. Pra poder falar sobre as minhas primeiras impressões, eu preciso falar sobre o que acontece no decorrer do drama. Eu não considero os dois primeiros episódios spoilers, a gente é apresentado aos personagens e à história. Mas fica aqui o meu alerta, caso você não goste de spoiler. Nesses dois primeiros episódios, nós somos apresentados aos nossos personagens principais. Sobre o que o drama vai girar em volta, do que ele vai tratar. Nós somos apresentada a O-Yi Ho, que é a irmã mais velha, interpretada pela Kim Go-Yoon. Que trabalha em um escritório na área financeira. Desde criança, ela percebeu que o dinheiro era a coisa mais importante para proteger a si mesma e a família. Sua única colega no trabalho, Sisu, e deixou 700 bilhões de wons e com ele muitos problemas e mistérios. Nós também somos apresentados a Lee Kyung, que é a irmã do meio. Ela é repórter e está tendo problemas com bebida alcoólica. Também a irmã mais nova, que é a Ying Yee, que é uma aluna de uma prestigiada escola de artes e tem um talento natural para a pintura. Elas sempre viveram uma vida difícil financeiramente, mas elas relatam que agora está muito melhor do que antes. A mãe delas pega o dinheiro que as irmãs mais velhas haviam juntado para dar de presente para a irmã mais nova fazer uma viagem da escola. Ela pega esse dinheiro para ir para as Filipinas visitar o pai delas. E também com a desculpa de que as filhas são mais novas, são jovens, então elas ainda têm muito tempo para correr atrás das coisas, para viver as coisas, e ela não. E a mais velha fala uma frase muito interessante, que é que nem todas as mulheres nasceram para ser mãe, que é o caso da mãe delas. Elas começam a suspeitar e investigar uma família riquíssima e poderosa da Coreia do Sul, que podem ter a ver com a morte da amiga da Ho Ji-oh, e estão usando o trabalho da irmã mais nova delas como se fosse da filha deles. O que eu já gostei logo nesses dois primeiros episódios foi ver o relacionamento dessas três irmãs. Dá para ver que existe muito amor, muita união, muita confiança uma na outra e muita gratidão também. Eu não esperava por essa irmã alcoólatra, né, que está enfrentando aí problemas com álcool, achei interessante e quero ver como é que eles vão abordar esse assunto no decorrer do drama. Eu gosto muito desse tipo de plot, é um plot que me prende muito a minha atenção, eu entro muito dentro da história. Você fica ali querendo saber quem está por trás da situação, quem foi que matou quem. E agora existe essa possibilidade da morte da amiga da Ho Ji-oh não ter sido ela mesma que cometeu. Eu gosto muito desse tipo de plot, estou interessadíssima. E aí a gente vai ver a busca por justiça, né, como é o caso da irmã mais nova que está tendo ali o seu trabalho, as suas pinturas sendo usadas como se fosse de outra pessoa. Então acho que vai ser bem legal ver as irmãs e até mesmo a própria, né, a mais nova lutando aí para provar que é, na verdade, o trabalho dela e não da filha rica. A gente também viu o caráter da irmã mais velha aí sendo testado. Ela vem de uma infância super difícil, com muitas dificuldades financeiras e mesmo estando melhor hoje, ainda não é fácil. Elas precisam se matar, de trabalhar, nunca tem dinheiro para fazer o que realmente quer, usufruir do que quer. E de repente tem ali 7 bilhões de wons na mão dela, que ela poderia realizar tantas coisas. Mas também pesa e entra em jogo a questão, né, do dinheiro, de devolver o dinheiro para o dono, mesmo que o dinheiro seja um dinheiro sujo. Então eu acredito que a gente vai ver também essa luta aí da irmã mais velha sobre usar o dinheiro para ela, fingir que nada aconteceu, ela ganhou o dinheiro e fingir que ela não tem nada a ver com isso, ou devolver o dinheiro, né, para o devido dono. E eu não posso deixar de comentar a química já, né, entre a Kim Go-Yoon e o Lee Ha-Joon. Sim, nos dois primeiros episódios a gente não teve cenas de romance, o drama já deu para perceber que ele não vai ser focado nisso. E nem tivemos tantas interações assim dos personagens, né, dos atores, mas eu já percebi pelo pouco que tivemos que a química entre esses dois vai ser de milhões. Uma curiosidade sobre o drama é que ele é uma adaptação contemporânea não convencional do romance do século XIX. Tem um filme baseado na história que é Adoráveis Mulheres, eu não consegui achar nenhum canal oficial ou um fã sub que eu conhecesse de qualidade para indicar para vocês. Bom, as minhas expectativas são muito grandes para essa história, para esse drama, o plot é milhões, o elenco é milhões, a produção está muito bem feita, o roteiro também até esses dois primeiros episódios eu gostei bastante, está muito bom, te prende, é assim que eu gosto. Então agora é aguardar os próximos episódios e ver o que essa história vai nos reservar. Me conta aqui nos comentários se você já começou o drama, se você vai esperar entrar pela Netflix. Na Netflix vai entrar como as três irmãs, você pode até procurar agora na Netflix. Ele está lá, mas ainda está sem data. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro desse universo do Orameiro. Me segue lá no Insta, lá eu também estou sempre postando o que eu estou assistindo em tempo real, notícias, interage comigo por lá também. Então é isso, muito obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, tchau!